A gente vai continuar falando de violência contra a mulher, porque existem mecanismos que podem resguardar a vida das mulheres. Somente até junho deste ano, a justiça concedeu, prestem atenção, mais de 830 medidas protetivas. Que coisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo com a Maria Maciel, que nos traz inclusive um indicativo de que se aumentou, inclusive, esses deferimentos de medidas protetivas. Maria, me parece que há um salto grande, o que significa dizer que ou a violência aumentou, ou essas mulheres estão procurando mais a proteção. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia novamente, Wilson. Exatamente. As mulheres têm se encorajado a denunciar essas agressões. Você citou aí o número de alagoas do estado todo, que foram mais de 800 medidas protetivas, mas só aqui na capital foram mais de 700 até o dia de ontem. E quem vai falar com a gente sobre isso é o juiz Paulo Zacarias, que é aqui do Juizado da Mulher. Bom dia. Bom, esse número tão grande se deve principalmente ao fato da mulher estar mais encorajada. E é graças a essa coragem que a gente tem esse número ainda menor, né, de casos de feminicídios e agressões, porque se não fosse essa medida, a situação podia ser ainda pior. Bom dia. Bom dia. Com certeza. As mulheres estão mais encorajadas. A lei Maria da Penha está sendo mais divulgada na imprensa, em todos os meios de comunicação. Os jornais diariamente divulgam a lei Maria da Penha e elas estão vendo que a lei Maria da Penha está sendo eficiente, por isso se sentem encorajadas e estão denunciando muito. Só para você ter ideia, como você citou aí, até ontem nós concedemos 711 medidas protetivas de janeiro até agora. Então dá mais de 100 medidas por mês, né. Isso há cerca de uns 3 anos atrás não ocorria. Essa média era menor. Então a tendência é que elas estão sendo fortalecidas pelos instrumentos que nós temos. Nós temos uma rede de proteção muito grande para as mulheres. Essa rede contempla não só o Poder Judiciário, mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, as delegacias da capital, né, que nós temos duas delegacias aqui na capital. Então, temos a Patrulha Maria da Penha, que fiscaliza o cumprimento dessas medidas protetivas. Então nós temos um aparato aqui jurídico e físico e estrutural para dar todo o apoio às mulheres que sofrem violência em nossa capital e em nosso estado. E em que momento, em que situações, né, a mulher, ela pode solicitar essa medida protetiva? Assim que ela se sentisse ameaçada, quando ela sentiu um cheiro de perigo no ar, quando ela sentiu, ou ela já vem sofrendo violência há bastante tempo, ou ela sofreu pela primeira vez. Se ela sofre pela primeira vez qualquer tipo de violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual e etc., que estão todas elencadas na Lei Maria da Penha, ela deve buscar de imediato socorro. Não deve deixar o ciclo permanecer. Tem que estancar esse ciclo da violência para que ela não venha a sofrer. Porque o ideal de toda mulher, quando se junta um homem, não é, ou namorar, ou noivar e se casar posteriormente, é ser feliz. Então, se não há um ambiente de felicidade, se o sujeito descumpriu o que prometeu no altar, ou quando fez o encantamento da mulher para se apaixonar por ele, se não cumpriu isso, então a mulher deve fugir desse sujeito, não é? E uma maneira de fugir é denunciar o primeiro sinal de agressão. Não deixe avançar, porque senão vai começar a atingir o feminicídio, como nós, infelizmente, registramos ultimamente em nosso Estado, três feminicídios, não é? Lamentavelmente, isso aconteceu, coisa gravíssima, a mulher perdeu a vida, não é? E eu já verifiquei que, infelizmente, as duas da capital não tinham procurado aqui o juizado, não tinha medidas protetivas requeridas por ela aqui, não houve registro desse pedido aqui, então elas sofreram sozinhas, sem qualquer amparo, não é? Acreditaram no sujeito e eles tomaram uma medida tão extrema de ceifar a vida dessas mulheres. Então, mulheres alagoanas, mulheres alagoanas não sofram, fujam do primeiro sinal de violência do seu parceiro, do seu companheiro, até de filhos contra as mães, netos contra as avós, irmãos contra as irmãs, não é? Então, que venham denunciar para a gente coibir essa violência que está a cada dia mais forte em nosso país. Obrigada, então, pelas informações, então, só ressaltando o que o juiz disse, os três últimos feminicídios que foram registrados na semana passada, nenhuma dessas mulheres tinha solicitado a medida protetiva e isso poderia ter evitado, pelo menos a gente acredita, teria dificultado, pelo menos, que esses homens se aproximassem das companheiras. Então, fica esse recado e só reforçando que essa medida protetiva pode ser solicitada, e a pessoa, a mulher, ela pode dar entrada tanto por meio da Defensoria Pública, aqui na Delegacia da Mulher, através do boletim de ocorrência, e também por meio do Ministério Público Estadual. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, agradeço, então, ao magistrado nosso querido Dr. Paulo Zacarias, que com a sua fala foi perfeita, né? Essas medidas protetivas causam, querendo ou não, uma blindagem, um pouco de temor para esse agressor, né? Será que ele sabe que as autoridades estão já sabendo de que ele poderá ser um possível agressor, um possível homicida, né? E causar depois o feminicídio. E pode ter medidas mais duras e severas, inclusive a prisão, ou coisas que muitos deles não querem, claro que não querem. Então, é muito importante essas três, e ele trouxe essa informação importante, os três feminicídios que nós tivemos nesse período de oito dias da semana passada, essas três pessoas, essas três mulheres, inclusive uma delas fez um pedido, uma delas fez, né? As duas de Maceió não fizeram. Não, mas nós tivemos uma do Pontal que fez um relato, fez um boletim de ocorrência e relatava, inclusive, com muitos detalhes como estava acontecendo, como era que estava a agressão do companheiro, mas fez apenas o boletim de ocorrência. Deveria ter avançado ainda mais, porque ela acabou, então, acatando o desespero do companheiro, que disse que ia mudar, e essa mudança trouxe para ela, então, a armadilha e o final, a morte. Infelizmente, por isso que é importante, Maria, você falou do boletim de ocorrência, mas além do boletim de ocorrência, buscar também os órgãos que vão te dar essa blindagem, a proteção e se sentir mais ameaçada, como ela estava. No primeiro caso do Pontal, né, que foi morta a tiros dentro do quarto, pelo companheiro, deveria ter feito, então, uma medida protetiva para que ele tivesse distância, tornozeleira, sei lá, qualquer coisa que ele ficasse distante, para que ela pudesse ficar livre e mais protegida. Obrigado, Maria, agradeço também ao doutor Paulo Zacarias pela disponibilidade e pelas informações. É isso, gente, é você usar de todos os artefatos possíveis para que você possa se proteger de uma agressão que possa levar à sua vida. O problema é que esses assuntos acontecem muito silenciosos, muitas vezes dentro de casa, e essas mulheres se sentem muito, como é que eu posso dizer, às vezes elas tentam, de uma forma amigável, resolver o problema, e às vezes o final é o mais trágico, infelizmente, como foi o caso das três. A pena.